Quem vê o aposentado Silvio caminhando assim entre as árvores do pomar de casa, não imagina que há pouco mais de um ano ele esteve bem próximo da morte. Aos 69 anos, o aposentado carrega um histórico de problemas do coração. Eu sofria muitas dores, então eu tinha que tomar comprimido toda hora para passar as dores. E ia para o hospital de dois em dois meses, estava no hospital fazendo angioplastia, cateterismo e ia e voltava, ia e voltava sempre com aquelas dores. Em outubro de 2009, Silvio teve um infarte e foi nesse momento decisivo que a mulher do aposentado descobriu as pesquisas com a tecnologia celular. A família decidiu apostar e autorizou o implante de células-tronco. Já no outro dia eu já estava caminhando, na UTI, me levantei e tudo, eles não queriam, não, mas estou bem ainda, não, e amanhã só, não, vou já levantar hoje. E dali para cá, fui para o quarto, dentro de oito dias estava em casa. Desde então, o aposentado fez vários exames que comprovam uma grande melhora nos problemas cardíacos. Para mim foi um espetáculo, porque o que eu era antes e o que sou hoje, é um espetáculo, melhorei 100%. E é para multiplicar resultados como esse que o Ministério da Saúde vai criar oito centros de tecnologia celular no país. De dois anos para cá, chegamos à conclusão que era importante tratar do capítulo de células-tronco dirigido à possibilidade de novos produtos no mercado, não apenas a pesquisa que vai gerar um trabalho publicado numa revista. O segundo desses centros foi inaugurado em Curitiba em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 22 pesquisadores vão trabalhar no laboratório, que teve investimentos de quase 3 milhões e meio de reais. Esse laboratório, ele não só vai dar suporte a esses 52 projetos de células-tronco, que são desenvolvidos em diferentes instituições brasileiras, mas ele vai ajudar também na produção e no desenvolvimento dessa nova tecnologia, fornecendo a quem precise, dentro de projetos autorizados, a célula-tronco que lhe seja conveniente. Pesquisas que podem dar uma nova perspectiva de vida para mais e mais pessoas. Eles falaram que agora eu vou passar dos 100 anos, então vamos ver, né? Então, vamos lá.